Estamos de volta com o Vale Urgente Vou cobrar a sabeste, deixa essas imagens aí reservadas, Felipe Que eu vou olhar aqui a sabeste no couro todo dia Se não resolver isso daí O morador da rua São Tomé, no bairro São Júlio da Sadeu Da autora do número 153 Que vive esse momento de sujeira, de barro na casa dele Explica há quanto tempo a sabeste quebrou e não tomou providência Pode rodar Sr. Sérgio, fala pra gente quanto tempo essa calçada tem nessa situação Olha, mais ou menos em torno de uns 70 dias Porque foi feito o trabalho para o conserto da rede de esgoto E eles necessitaram de cortar até o muro da residência Retiraram toda a terra, fizeram o conserto Depois, devido a raiz de uma árvore que existia aqui Foi retirada a calçada quase que inteira Eles prometeram vir aqui fazer o conserto? O rapaz alegou que quem fazia o trabalho na rua Não era quem consertava a calçada Que a equipe que consertava a calçada era outra Mas que a Sabesp ia mandar dois, três dias depois Só que até agora não veio ninguém Disseram que eles viriam Tinha sido aberta uma ordem de serviço Para vir executar o serviço Só que até agora nada Até agora nada Sabesp Não adianta mandar notinha Eu já falei com esse negócio de notinha Notinha é serviço de preguiçoso Vou mandar notinha porque não quer dar cara pra bater Então não me mande notinha aqui não, tá? Uma outra rua Problema na Visconde Ninha 1 No bairro Jardim do Lago Também na região do Putim Em frente ao número 70 Olha só A Sabesp foi lá Cortou a rua Tirou a massa asfáltica ali, ó Aquilo ali é pedaço de asfalto Olha só Tá vendo aquela mancha ali? Abriram tudo aquilo Juntaram aquele monte de lixo na calçada Já faz quase um mês Mais de um mês, né? Quase dois meses, na verdade Cadeirante não consegue passar por aí, viu Sabesp? Missão dos Atos Campos Ninguém consegue Tem que passar pela rua Porque a Sabesp quebrou, arrumou, né? E largou daquele jeito Olha aí, ó Olha a situação da calçada Isso aí na Visconde Ninha 1 também Ali o Severino com o pezão machucado Mostrando ali, ó Que é o proprietário da residência Ninguém aguenta, né? A Sabesp me diz Eu já falei que esse negócio de notinha Sabesp, eu vou ler aqui Eu vou dizer pra vocês Da próxima eu não vou ler mais não Manda alguém falar com a gente aqui Tá certo? Esse negócio de notinha serve de preguiçoso A Sabesp informou o seguinte Por meio da assessoria de imprensa Que vai verificar os casos Quebraram Vocês não tem controle disso? Arrumou Ninguém tomou providência O munícipe tem que reclamar pra vocês Ir verificar o negócio? Ah, sacanagem, né? Eu já liguei Já informei disso aí várias vezes Não fizeram porque não quiseram E aí eu vou ficar agora me lixando Reclamando Fale com quem quiser Tem que arrumar isso aí Senão todo dia eu vou mostrar isso aí Aqui no programa Polícia faz apreensão de drogas No bairro Jardim Mesquita Na cidade de São Santos Campos também E é o doutor Darcy Ribeiro Com a equipe dele Que fez um brilhante trabalho Presta atenção ali Essa droga Que parece rapadura Não é rapadura não, viu? É crack Olha lá O doutor Darcy Ribeiro Delegado da Dizzy Ele desenrola ali, né? Tira da embalagem O pedacinho De crack Vendido a 5 reais 5 reais cada pedacinho desse Cada pedrinha dessa E vai matando o sujeito Pouco a pouco Olha só A quantidade De droga já embalado Esses são pinos, né? Vulgarmente conhecidos como pinos Mas na verdade São cápsulas de cocaína E cápsulas vazias também ali, ó Que o doutor Darcy mostra Que obviamente Iriam ser completadas Com aquele pacotinho Que ele mostrou Dessa droga Ali tem a balança Que é chamada de balança de precisão Toda essa droga Estava escondida Dentro daquela mala Que vocês acompanharam ali O doutor Darcy Ribeiro Está trabalhando Para combater o tráfico de drogas Na cidade O doutor Darcy falando com a gente Aí, Felipe Faz aproximadamente dois meses Que nós estamos fazendo Uma operação Na zona sul Lá, especificamente No Interlário Do Jardim Mesquita Durante o serviço Nós identificamos Um indivíduo que está preso Aqui no centro De detenção provisória De São José dos Campos E que está aí envolvido Com o tráfico de drogas Lá de fora Certo? No transcorrer das investigações Nós chegamos até a mulher dele Certo? E a uma outra séria Que trabalhava com ele Na preparação e venda de drogas Dessa manhã Conseguimos identificar a residência Que a droga Possivelmente estaria guardada Certo? Estamos na residência Só que eram duas casas Um terreno muito grande Casa pequena E um terreno muito grande O que dificultou muito O encontro da droga Certo? Quando nós chegamos A mulher foi abordada Na casa dela Conduzida até esse local No local onde nós contávamos A droga Certo? Um terreno grande A droga estava oculta Dentro dessa mala Toda a droga Ela estava escondida Em cima do telhado De uma casa Certo? No final das buscas Como conseguimos localizar isso A mulher e o adolescente Foram presos As provas que a gente tem Durante as investigações Comprova o envolvimento dela Com a droga Certo? O marido dela Que está preso Certo? Existem outros indivíduos Que fazem parte da quadril Que as investigações Vão continuar pisando detesas Muito obrigado Doutor Dacir Ribeiro Muito obrigado Deixa eu corrigir um negócio aqui Que eu fiz uma brincadeira Aqui o doutor Neymar Já veio com algema Trouxe aqui o Amauri E já veio com a polícia Civil inteira aqui Falando Tony Eu A minha cidade Tony O doutor Neymar Me corrigindo aqui Em Jambeiro Tem o prefeito Casquinha Que é um excelente prefeito Tony Tá bom Ainda bem viu prefeito Casquinha Vamos fazer um negócio direito aí Então Um grande abraço Muito obrigado Pela audiência O prefeito ligou na hora Aqui Um grande abraço Quatro pessoas Foram presas ontem Na rodovia Presidente Dutra Pela polícia Rodoviária Federal Por descaminho E olha Tentaram subornar Os policiais Rodoviários E aí falaram Vamos mudar Vamos Na verdade Os produtos foram apreendidos E depois O que eles fizeram Ofereceram um dinheirinho A dois mil Dá pra Pra gente reaver Esses produtos aí Bom Acho que dá Então vai buscar o dinheiro Que nós estamos aguardando aqui Beleza Um veículo Foi parado Isso aconteceu No Poço de Lavrinhas Dois homens Um de 43 anos E o outro de 65 anos Estavam com mil relógios Aproximadamente 300 produtos eletrônicos Sem nota fiscal Eles foram presos E esse produto Todo foi levado Pra Polícia Federal Da cidade de Cruzeiro Quando as providências Foram tomadas Esses indivíduos Ofereceram aí Dinheiro Pra tentar subornar A polícia E foram presos Essa é a grande Verdade Outro detalhe Aqui Uma mulher foi morta Agora há pouco A ocorrência está em andamento No bairro Caçapava Velha O indivíduo teria atirado Contra ela O filho da mulher Entrou em luta corporal Com o atirador O atirador está em estado grave Na Santa Casa Ou no hospital de Caçapava Não se sabe aí Se foi tiro Ou agressão E acharam uma munição No bolso dele E a mulher Entrou em óbito Vamos pro resultado Da enquete do dia Sua opinião Quem deve ficar Na prefeitura De Lorena Marcelo Bustamante Ou Paulo Neme 60% da população Quer Paulo Neme Como prefeito Aqui não mente Viu 40% Prefere Marcelo Bustamante Está na hora Da gente ir embora Não dá mais tempo Gente Tem uma senhora De 66 anos Que foi presa agora No primeiro distrito São José dos Campos Eu não tenho como falar isso A gente fala amanhã Se você não quer virar notícia Não cometa crime Vem aí Solange Moraes De 67 anos ... ...